Essa é a carreira de forma vergonhada, seu golpista! Cristóvão Buarque aqui, traidor da educação, já foi reitor da universidade. Golpista! 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 Cínico! Cínico! Golpista! Golpista! Está vendendo as universidades! É isso que está fazendo! Que educação você defendeu? É! Já foi reitor da universidade fazendo essa palhaçada! Golpista! 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 Traidor da educação! Golpista! 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 Traidor! Traidor! Golpista! Traidor! Traidor! Golpista! Para a gente, olha essa cavada toda! Golpista! Traidor é a educação! Ajudando a tirar o dinheiro das universidades públicas Agora eu tenho que falar com vocês todos golpistas Golpista! Golpista! Cristóvão Buarque sendo hostilizado aqui na UFMG Golpista! 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 Está ajudando a vender as universidades Golpista! Golpista!